Sejam bem-vindos ao canal da Bobson P&D. Este canal é dedicado a divulgação científica e ensino. O Magic VLSI é um software open source e gratuito de desenvolvimento de circuitos integrados full custom. Ele é utilizado basicamente para desenvolver chips específicos onde o engenheiro, ou designer, como é chamado este profissional, projeta cada um dos transistores que compõem a lógica do dispositivo. Ou seja, é um trabalho de baixíssimo nível e de grande complexidade. Basicamente, dado as diferenças tecnológicas, é claro, é assim que são projetados e desenvolvidos os processadores da Intel e AMD. O Magic VLSI vem sendo desenvolvido desde a década de 80 e já encontra-se em sua oitava versão, tendo recebido diversas adaptações para funcionar corretamente nos dias atuais, devido a este ter sido desenvolvido para o uso de regras Lambda, que já não são mais utilizadas. Mas, o que são regras Lambda? Deixem isso para depois. Primeiro vamos à instalação do servidor e da aplicação. Os pré-requisitos são Uma ISO do Ubuntu Server 14.04, que pode ser encontrada no site do próprio Ubuntu, pois esta é a última versão do Ubuntu Server que traz o Magic nativamente em seu repositório. Caso prefira utilizar uma versão mais nova do Ubuntu Server, será necessário compilar manualmente o Magic VLSI. E também será necessário o Oracle VirtualBox. Não iremos abordar a instalação e o uso básico do VirtualBox. E a instalação do Ubuntu será apresentada de forma bem rápida, pois este não é o foco deste vídeo. Primeiro, tenha em mente que estamos instalando uma aplicação que consome recursos. Então, configure o VirtualBox para uma quantidade de memória RAM satisfatória, pelo menos 1 GB de memória. E se seu computador possui mais de 2 núcleos, aloque ao menos 2 deles na configuração da VM. Verifique também as configurações de virtualização, se elas são as mais otimizadas para o seu computador. Inicie a instalação do Ubuntu. Inicie a instalação do Ubuntu. Efetue a configuração do layout do teclado. Agora será solicitado um nome para o servidor. E um usuário. Configure o Time Zone. Algumas vezes o Ubuntu já consegue detectar a sua região, caso contrário siga pelas telas até localizar o seu time zone. Para o particionamento, irei utilizar o disco inteiro, uma vez que é uma VM dedicada para o uso do Magic VLSI. Quando ele pedir por configuração de proxy, apenas dê um Enter em Continue. Marque para não realizar atualizações automáticas. Na tela de Seleção de Softwares, marque apenas o OpenSSH Server. Na instalação do Bootloader, o GRUB, marque para instalar na MBR. Pronto, instalação concluída. Primeiramente, antes de darmos continuidade na instalação, vamos realizar o Snapshot da nossa VM. Caso algo saia errado, podemos restaurar este Snapshot, desta forma obtendo a máquina virtual em seu estado, logo após a instalação do sistema operacional. Clique em Máquina, Criar Snapshot. É interessante colocar um nome que você se lembre, que faça referência ao que é este estado da máquina. E também coloque uma descrição indicando qual é o estado que a máquina estava quando você retirou este Snapshot. Feito isso, vamos desligar a VM e alterar a configuração da interface de rede. Para que possa desligar a VM, é necessário primeiro efetuar logon com o usuário criado lá durante a instalação. E utilize o comando sudo shutdown-hnow. Então coloque a senha do usuário e logo após ele já irá iniciar o desligamento. Clique em Configurações, localize a guia redes e selecione o adaptador U1 mudando o modo de conexão para Bridge. Você pode escolher outra interface de rede, no meu caso eu vou manter na minha rede Wi-Fi. Feito isso, podemos iniciar o sistema novamente. Após iniciado, acesse novamente com a sua conta e agora vamos preparar o ambiente para a instalação do Magic VLSI. Para isso precisamos habilitar alguns repositórios especiais do Ubuntu. Esses comandos que eu tenho aberto aqui no Edit, eles estarão disponíveis na descrição do vídeo. Eu particularmente prefiro utilizar o MC, Midnight Command, como editor de texto. Você pode utilizar qualquer outro de sua preferência. Então eu irei instalar o MC, mas antes precisamos escalonar as permissões do usuário usando o comando sudo su-. Esse menos ele é muito importante, pois sem ele o sistema operacional não executa os scripts do usuário e não carrega as variáveis de ambiente do root. Após isso, roda o comando apt-get install-mc para instalar o Midnight Commander. Aguarde o término da instalação e pronto, podemos utilizar o editor de texto. Com o editor de texto instalado, acessamos o diretório barra mnt, barra pt, com o comando cd, barra mnt, barra pt, e posteriormente editamos o arquivo sers.list, com o comando mc edit sers.list. Vamos remover os comentários das linhas 54 e 55, 62 e 63, que são os repositórios de parceiros da Canonical. Para sair e salvar, pressione yesc duas vezes e selecione o comando yes para salvar. Feito isto, devemos utilizar o cache de pacotes do apt-get, com o comando apt-get update. Agora ainda precisamos habilitar o SSH para realizar o forward de chamadas do X11 para o X-Ming. O download do X-Ming pode ser feito seguindo os links presentes na descrição deste vídeo. Não esqueça de instalar os dois pacotes, X-Ming Mesa e X-Ming Fonts. Para editar o arquivo de configurações do SSH, damos o comando cd, barra tc, barra ssh, e editamos o arquivo ssh, underline config. Localize as opções forward agent e forward x11, descomentando-as e mudando o forward x11 para yes. Também devemos localizar a opção connect timeout, descomente-a e deixe seu valor em zero. Desta forma, o SSH não irá derrubar sua conexão quando o software estiver realizando algum processamento longo. Para aplicar as configurações, rode o comando service ssh restart. Para acesso via SSH, primeiro verifique o IP da sua VM, com o comando ifconfig. A minha está no IP 19268.1.102, como podemos ver. Neste caso, eu deixei o IP em modo DHCP. Agora, posso encerrar a seção de usuário e acessar através de SSH pelo put. Como podem ver, eu tenho o X-Ming já instalado, devo então abrir o put para acessar por SSH. Você coloca o IP no campo relacionado. A porta também nós mantemos 22, uma vez que não efetuamos nenhuma alteração na porta do serviço do SSH. Para configurar o forward do x11 e termos ambiente gráfico, vamos em session, connection, ssh, x11. Marque a opção enable x11 forward. E aí, feito isto, está tudo pronto para a nossa conexão. Mas antes, salve um perfil no put, para não precisar realizar tudo isto novamente. Dê um yes nesta tela, para aceitar o certificado. Pronto, coloque seu usuário e senha. E agora, finalmente, está tudo pronto para instalar o magic. Para isso, nós precisamos acessar novamente com credenciais de root, rodando o comando sudo su-. E agora, a gente roda o comando up to get install magic, para instalar o software. Uma dica interessante é que vocês podem dar um ctrl C nos comandos. E com o botão direito do mouse, clicando no put, ele copia esses comandos, rolando eles diretamente na shell do sistema operacional. Daí, basta dar um enter para rodar o comando. Também, algo importante, é que vocês não devem tentar executar qualquer aplicação que demande ambiente gráfico através da conta do usuário root, se vocês tiverem feito escalonamento para o usuário root, como nós fizemos antes com o sudo su-. Ele não vai conseguir conectar ao ambiente gráfico, justamente porque ele não executou os scripts para carregar variável de ambiente do usuário designer, que foi o usuário que eu utilizei. Então, ele não sabe aonde está rodando o ambiente gráfico. Então, é importante dar um exit e sair de dentro do usuário root, antes de executar a aplicação. Concluída a instalação, nós podemos tentar rodar o Magic. Observe que ocorreu um erro na inicialização. Este erro está ligado à falta de um servidor do X11 executando. Lembram do XMing? Está na hora de utilizá-lo. Feche a conexão, dando um exit, e execute o XMing. Observe que ele irá aparecer na bandeja do sistema. E agora podemos efetuar novamente a conexão via punch. Conectado no sistema, execute o comando Magic para abrir a aplicação. Então, este é o Magic, que iremos utilizar em vários tutoriais daqui pra frente. Ele é separado em duas janelas, sendo uma delas a janela de comandos, a menor, e a outra a Workspace, esta maior. Esta organização é semelhante a dotada em saltos comerciais, como o Cadence Virtuoso, e você se acostuma com ela com o tempo. Bom pessoal, por hoje é isto. Dúvidas, comentários ou sugestões, utilizem os comentários do YouTube. Sigam-nos no Twitter e no Facebook. Inscrevam-se no canal, e se você gostou do vídeo, deixe o seu like, que ajuda bastante. Nós temos vídeos semanais, alternando entre vídeos de divulgação científica e vídeos de ensino. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho